Encontrei aqui no escritório de Edalvo o meu amigo Zé Catinga e Zé Catinga vai ficar catalogado também na coluna do blog do Pilaco com os apelidos vitorientes Amigo Zé Catinga, como é o nome de batismo, o nome verdadeiro de Zé Catinga? O nome verdadeiro do Pilaco é José Manuel de Souza José Manuel de Souza Exato, é E por que Zé Catinga? Por que essa história? Zé Catinga não é um apelido muito agradável, não Zé Catinga, Zé Catinga, José, por que esse apelido de Zé Catinga? Esse apelido de Pilaco surgiu quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade 8 anos, mais ou menos em que idade? Década de quando? No ano de 70, eu sou novo, só tenho 53 anos Exato, você é mais ou menos na década de 70, início da década de 70 Exato, é Como é que surgiu essa história? Lá na minha rua não tinha saneamento Tu morava onde, Zé? Na Rua Amarela Bem perto da Venda do Marreco ali Aí na minha rua não tinha saneamento Todos os esgotos Despejavam lá Numa valeta no meio da rua Passar na rua numa valeta Sim E lá antigamente tinha aqueles meninos já grandezinhos Já rapazinhos E fazia briga de criança De espirraia dos menores Espirraia, né? Aí desenhava no chão assim A cara da mãe de Zé A cara da mãe de Pilaco Quem gostou mesmo? Quem pisar primeiro? Exatamente Aí desenhado, fizeram uma briga lá Deu com um menino chamado Gordo O nome do rapaz era Carlinho Mas a gente chamava ele Gordo De Gordo Aí fizeram uma briga e eu perdi na briga E eles disseram Eles mesmo faziam a lei na hora Na hora Faziam o regimento Faziam a constituição todinha Diziam Quem perder na briga Leva um banho no esgoto Eita Quer dizer Quem perdesse no cacete Ainda tinha que levar um banho no esgoto E eu perdi na briga Perdi na briga E um pegou nas mãos Pegou nos pés E encostou um pouquinho Minhas costas Naquela cachorra Naquela brincadeira Naquela brincadeira E eu fui para casa chorando Foi no horário de 11 horas do dia Meu pai trabalhava na Pitú Era funcionário da Pitú E meu pai era daquelas pessoas Que quando chegasse em casa Com problema Apanhava Lá não tem hoje Naquele tempo o regimento era isso Era o regimento Chegou em casa com problema Apanhava E se chegasse apanhado de rua E apanhava Chegou com problema Apanhava Aí ele olhou Tapis em casa do meu pai Quando foi Aí passei o resto do dia em casa Camarinhado Cês saí na rua Quando foi a noite Saí pra jogar bola na rua Teve um rapaz Que teve Tem um apelido também Pichó 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 A apelida Vem do interior Exatamente Aí Pichó Chamo eu Vai embora pra casa Menino Catinga danada Aí você sabe A gente se vingava na mãe Hoje Catinga é tua mãe É tua mãe Aquele negócio todo E ficou Catinga e Catinga E eu fui achando o rim Resumindo a história Mas você relutou Com o Catinga Porque esse é um apelizinho Muito bom Não Eu só passei Mais ou menos Uns 10 anos Lutando Contra esse apelido Catinga Catinga Aí quantas brigadas Deu com o Catinga Pilaco Acho que se fosse Certo de um real Acho que dava mais Do que o dia Da mega cena Aí me diga Sua mãe E seu pai Em casa Quando o pessoal Chamava Zé Catinga Tá aí Eles achavam Rindo também Achavam Rindo também Minha mãezinha Hoje está com 90 anos Aí dizia Zé Catinga Guerra O nome dele é Zé Minha mãe chamar Zé Catinga Ela não gosta não Ela não tem nada Pessoa Porque minha mãe É muito educada Mas ela diz Meu filho Aquele rapaz Não é seu amigo não Chamando o apelido Era uma coisa Era uma coisa que não Não me atingia E normalmente o apelido Quando o cara Fica com raiva Aí é que pega Aí é que pega Juntamento meu Até uns 16 anos Eu já era um rapazinho Feito E ainda brigava Com esse nome Esse apelido E pegou E graças a Deus Hoje sou conhecido As pessoas me respeitam Assim como eu respeito As pessoas No comércio Como foi que Continua Quando você veio Trabalhar no comércio Ficou Zé Catinga Aí o apelido Eu tinha na Rua Amarela Ali com o meu Colega do tal Mas no comércio Quando eu vim trabalhar Em Mercearia Banco de Feira Naquele tempo Aí as pessoas Não conheciam Eu como Zé Catinga Na comércio era sério Aí tem um rapaz Que está de Zé Camargo Ele já é falecido Ele chegou e disse Zé Catinga Por aqui Zé Catinga Aí eu disse Zé Camargo Cala a boca Para ninguém saber Do apelido Ele disse O apelido dele É Zé Catinga Zé Catinga E quando Pegou Zé Catinga Pegou no comércio E agora Quem está gostando Sou eu Irmão Então tá bom Então o Zé Cato Contou que é a história Do apelido de Zé Catinga E Zé Catinga José Manuel de Souza Vai estar catalogado No blog do TILAC Na coluna Apelido Vitoriense Como um cidadão Que é mais conhecido Na cidade Pelo apelido Que pelo nome Exatamente E tem hora Que até eu me pergunto Para mim Será que meu nome é Zé Catinga É esse meu nome Valeu Zé Valeu Pilar Um abraço Tchau